Comitê criado pelo CNJ busca facilitar acesso à justiça à população em situação de rua. As atividades de 2024 foram abertas hoje em evento no Superior Tribunal de Justiça. O Comitê Nacional Pop Rua Jude, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, tem como objetivo a promoção da Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua. As atividades incluem o planejamento de ações e a capacitação de membros e servidores que atuarão nas ações desenvolvidas. O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, integrante do comitê, participou da cerimônia de abertura das atividades anuais e enfatizou a importância dos trabalhos para consolidar o acesso à justiça para pessoas socioeconomicamente vulneráveis. O problema deve ser tratado como política pública. E nesse sentido, nós estamos trabalhando com esse comitê interdisciplinar, justiça estadual, justiça federal, ministério público, defensoria pública, movimentos sociais, no sentido de trazer efetivamente os instrumentos necessários para que a gente possa lidar com essa parcela da sociedade que merece respeito, dignidade e na construção de uma sociedade livre, justa e fraterna. A prioridade, segundo o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do comitê, Pablo Coutinho Barreto, é garantir atendimento prioritário e sem burocracia nos tribunais brasileiros a essa parcela da população. Vem essa política na direção de assegurar os direitos que estão inscritos na Constituição, estão inscritos na legislação ordinária e tornar-lhes efetivos em prol dessa camada da sociedade brasileira para que, no mais das vezes, se não tiver uma atuação proativa do Poder Judiciário, é uma pessoa que jamais alcançará a justiça, jamais terá seus direitos reconhecidos pelo Poder Judiciário. Para alinhar o trabalho de todos os tribunais brasileiros sobre o assunto, foram realizados diversos painéis sobre o futuro da política judiciária, com a participação de magistrados e representantes da sociedade civil. Ketrin Feitoses Cartesini, assessora-chefe de gestão sustentável do STJ e uma das integrantes do comitê Pop Rua Judi, destacou a importância da coordenação dessas atividades e a realização do início delas na corte. Nós somos o tribunal da cidadania, então acho que isso vai ao encontro do que a gente quer mostrar para a sociedade, como a gente pode se aproximar da sociedade como tribunal de instância recursal. E o fato de uma unidade técnica, o ministro Reinaldo, estar participando desse trabalho, só avaliza a importância de todo o potencial que a gente pode trazer para o Comitê Nacional do Pop Rua Judi. O evento completo pode ser assistido no canal do CNJ no YouTube. O evento completo pode ser assistido no canal do CNJ no YouTube. O evento completo pode ser assistido no canal do CNJ no YouTube. O evento completo pode ser assistido no canal do CNJ no YouTube. O evento completo pode ser assistido no canal do CNJ no YouTube. O evento completo pode ser assistido no canal do CNJ no YouTube. O evento completo pode ser assistido no canal do CNJ no YouTube.